Música 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 Tá gostando, filho? Muito bom, pai! Olha o pano de nada, mané! Vem, deixa eu te descer. Opa! Nossa, amei esse lugar! Olha o pássaro! Quer comer? Tá com fome? Tá? Oh yeah, isso aí! Bate mais um foto, não, não para não, beleza? Vou mandar as fotos para o Twitter. Uma delícia! Pena que acabou. Ah, que mal educado! Ei, menino, vem cá, olha a foto aqui, olha o que você fez, pode causar os animais. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico são lançadas nos corpos d'água, causando a morte de centenas de milhares de animais. Música 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 Amém.